Então, Fredo, hoje o senhor começa, no jogo anterior o senhor jogou no Ipiranga e no Botafogo. E no Galícia. E hoje o senhor joga no Leônico e no Botafogo. Qual é a expectativa desse jogo de hoje? Porque semana passada o Ipiranga, a equipe lá do Diamantino, bateu de 7 a 4 a equipe do Mauro. E hoje, quem é que ganha essa partida? O importante é dizer que eu nunca perco, né? Eu empato porque eu acabo jogando nos dois. É porque aqui é uma questão de mais de 20 anos de Mauro, de Diamantino, que eles mantêm essa atividade aqui com ex-atletas ou atletas de Vazia. É uma coisa da grande família mesmo. E eles inovaram isso porque em vários campos de Vazia você sempre tem um clássico. E o clássico sempre é Bavi, Bahia e Vitória. E aqui sempre com a inovação, né? Começamos agora com o Ipiranga e Galícia, que eu joguei nos dois. E agora Botafogo e Leônico. A semana que vem deve ser um outro clássico, Catuense e Atleta de Calagoinhas. E aí vai. Isso é importante. Importante porque você agrega, né? Se mantém viva os grandes clássicos que existiam no nosso futebol, que não era só o Bahia e Vitória. E a importância de uma pessoa pública como o senhor estar aqui envolvida, no meio da comunidade, com um evento esportivo como esse. Como é que o senhor passa? Como é que o senhor enxerga essa importância de uma personalidade pública estar inserida no esporte? Tem algumas pessoas que falam que o poder afasta, né? E nós fazemos diferente. O poder aproxima. Eu sou um vereador, estou vereador hoje. A gente pretende continuar na carreira política em outros cargos e mostrar que é possível que outras pessoas também podem ocupar esses cargos. Nós que viemos da periferia não podemos perder essa expectativa, né? E nem deixar as pessoas perder a expectativa de que o poder corrompe, ou o poder fascina, ou o poder afasta. Na verdade, o poder, ele é para ser facilitador, para que as pessoas possam ter acesso ao que é de direito. E é isso que eu faço. Estar na comunidade, estar com os meus, é isso que nos fortalece.